Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui na Serra do Rolamoço, onde nós estamos começando o evento da caminhada da geladoria do planeta, onde nós vamos caminhar desde a centro de operações, estamos aqui agora, olha lá, o povo está fazendo um alongamento para a gente começar a subir, e nós vamos começar a subir, vamos até o outro portaria no Jardim Canadá, onde nós vamos inaugurar, então, o Jardim das Esculturas, que eu vou mostrar para vocês cada uma dessas. Olha que bonito aqui, está bem cheio, está bem cheio, as pessoas vieram mesmo, que bacana, e hoje é um evento que a gente vai mostrar um pouquinho, para quem não conhece, o que é o Rolamoço, o qual a importância de preservar o meio ambiente e trazer a consciência ambiental para esse povo aqui, que adora caminhar, tenho certeza, igual a mim. Então, gente, daqui a pouco a gente vai começar a caminhada. E aí, pessoal, nós estamos chegando aqui, estamos subindo, olha lá, estamos subindo, e chegamos aqui na escultura aqui da geladoria, uma delas, do Jardim das Esculturas. Não sei, é um caminho novo, para mim é novo. Gente, estamos continuando aqui na trilha, essa parte aqui da trilha é uma área de transição do Cerrado para a Mata Atlântica. Então, lá, o Cerrado do Rolamoço, tem essa diversidade de vegetação do Cerrado para a Mata Atlântica. Está vendo? Bem fechado, a mata fechada. Aqui, olha. Então, isso aqui é uma das diversidades que tem aqui no Cerrado do Rolamoço. Gente, chegamos aqui, então, na fédia aqui do Rolamoço, onde as pessoas estão em concentração aqui, né, preparando para voltar. Olha aí todo mundo, todo mundo feliz. E lançando hoje a campanha Não Deixe o Fogo Apagar a Vida. Aqui, aqui, tá? Então, assim, essa campanha hoje é lançada também em prol da consciência contra o fogo aqui no Rolamoço. Olha lá, diga não as queimadas. E é isso aí. Pessoal, então aqui, né, nós já chegamos aqui no Rolamoço, na entrada aqui da Casa de Arquim Canadá. Então, nós temos mais uma escultura aqui do Leandro. Olha que linda, né? Olha que linda. Elas foram todas doadas aqui com o Rolamoço. Tem mais uma aqui do lado de lá. Ali, ó. Ali tem mais uma. Vou mostrar para vocês rapidinho. E agora a gente vai começar a descer. Tá? E mais essa aqui, né, com todas doadas, né? E a gente vai começar a descer. E finalmente, chegamos no Mirante dos Planetas. Olha lá, na filha certa! Estamos aí, gente, na defesa da zeladoria do Planeta, aqui com a travessia aqui do Rolamoço, porta do Barreiro até a porta do Casa Branca. Casa Branca, não. E aí, pessoal, mais uma escultura do Leandro Gabriel aqui pelo Rolamoço. Então, são 27 esculturas dessas espalhadas pela Serra do Rolamoço. Então, mais uma aqui. Olha lá. Bacana, foram todas doadas aqui para o Parque Serra do Rolamoço. Venha visitar o Rolamoço e cada ponto você observe onde tem as esculturas. E aí, pessoal, vamos lá.